Para você que gosta de viajar com seu carro, a Associação dos Profissionais de Turismo criou o voucher Viajo Fácil. Pegue seu carro e venha passar um final de semana na praia. Hospede-se nos melhores hotéis de Santos com todo o conforto e segurança. E ganhe um walking tour, uma experiência exclusiva que preparamos para você. Com o voucher Viajo Fácil, você ganha esses benefícios e garante o menor preço. Escolhe quando quiser a melhor data para viajar com seu carro e pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Ah, e tenha um atendimento exclusivo de um agente de viagem associado à APT. Garanta um super final de semana para você e para quem você ama. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.